Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui em mais um episódio do SapiensCast e hoje estou com uma pessoa que fico feliz em dizer, pelo que a gente conversou antes, que é um ser humano que pratica medicina. Doutor Bruno Trauzinski Neto, falei bem? Falou maravilhosamente, até podia ter falado o ser com letra maiúscula, né? Olha, realmente. E o RU, que eu estou buscando é o RU com letra maiúscula também. É RU, que é o meu direito de nascimento. RU é a essência da essência da essência, essa palavra quer dizer. O som, RU, quando tu repete dentro de ti, é um recordatório da grandeza que a gente é como ser humano. E casualmente escolhi por vocação um trabalho como cirurgião, que eu falo multidimensional, porque tu não trata uma pessoa, vamos dizer assim, do corpo dela. É um ser humano completo, tem a parte emocional, geralmente tem dúvida, tem medo, tem tensão. E tu tenta ajudar ela a resolver isso aí, transformar isso em fé, ajudar ela a transformar isso em fé, confiança, relaxamento. Então ela sai de um campo de consciência que é um campo de sobrevivência, por um estímulo que ela está sofrendo na hora, que é uma enfermidade. E ela pode sair da sobrevivência e entrar num campo de criatividade, onde ela pode resolver o problema dela. Então eu sempre tento passar a pessoa, trabalhar o medo dela, trabalhar a dúvida, para ela poder entrar em confiança. Quando ela entra em confiança, em fé, boa vontade é a seguir a isso. Geralmente eles perguntam para mim, é doutor, e como é que nós vamos resolver isso? Já entra num campo de consciência que a gente pode chamar de boa vontade, inclusive tem o Jesus Cristo, fala bem, aventurados os homens de boa vontade. Porque a pessoa com boa vontade, ela tem boa vontade em tudo que está nela, ela tem boa vontade na imunidade dela, o corpo responde de uma maneira diferente, a imunidade sobe um monte, ela secreta um monte de células killer no organismo. Quer dizer, todo um espaço que cria, é completamente anabólico, não é destrutivo, é construtivo. O indivíduo alinha para resolver uma situação que está acontecendo na vida dele. Eu nem gosto de dar o nome de problema, porque se você dá o nome de problema para uma situação, ela passa a ser um problema. Ela passa a ser um problema. Então essa é mais ou menos o que eu tenho tentado fazer como ser humano na medicina multidimensional. ajudar um paciente a limpar essa parte das crenças que o ser humano tem. Uma das mais importantes, já que nós estamos falando sobre isso, é a crença que falta. Essa é profunda dentro de nós como seres humanos. A gente já começou numa sociedade que tem essa crença que falta alguma coisa. Alguém inventou isso, tal do pecado original. Então já gera um monte de crença que falta e gera uma culpa, parece, inconsciente. Eu tenho observado isso. Toda a situação, por exemplo, de jovens, eles creem que falta e tentam adicionar um monte de coisa. Ok. Adicionam drogas, adicionam todos os tipos de aditivo pela essa crença que falta. O indivíduo busca fora, em vez de buscar dentro. Por isso que começa a história a ser humano. A história é dentro. Então o camarada começa a adicionar tudo. Comida, depois vai parar no meu consultório para mim operar a obesidade. Ou ele começa a fumar, que é um ar quente dentro do pulmão, crença que falta. Ou ele começa a usar droga. Ou ele começa a consumir, vai no shopping cada vez que sente um certo vazio, compra um monte de coisa. Então a sociedade, já que nós estamos conversando sobre isso como um todo, ela tem uma vibração desse tipo. Por isso que o mar está cheio de plástico, por isso que nós estamos destruindo esse planeta. Pela crença que falta. E eu tenho observado isso como médico, porque é a minha tendência natural por curar a enfermidade onde ela começa. Por anos e anos. Então o que eu vejo? Eu vejo que eu opero um indivíduo. Tira um tumor de intestino grosso fora. Tira, agora aconteceu de sair 62 ínguas em redor de um tumor. Eu até fui cumprimentar o patologista, porque para analisar 62 ínguas ele foi brilhante também. E todas elas negativas, de uma coisa que já estava fora do paciente. Nem era mais dele, estava no laboratório. Entendi. Então eu tive que dizer para ele, olha, das 62, todas negativas. E a maioria, se não pergunta verbalmente, pensa. Será que não vai voltar, doutor? Ela já está canalizando essa... A mesma crença de falsa. Mas assim, isso que você está falando, eu gosto muito, porque eu tenho acompanhado muito, principalmente a medicina preventiva. Muito que eu digo assim, eu tenho observado, lido alguma coisa. Não é comum dos médicos terem uma visão que eu, pelo que eu estou entendendo, o senhor está analisando a jornada de onde a pessoa chegou naquele ponto de ela entrar no teu consultório. Geralmente o normal é, vamos tratar esse problema agora aqui. Não, tu está falando, olha, existe todo um processo de toda a história de quem tu é como ser humano que te fez chegar até essa doença que está aqui. Claro. Acho que é um pouco disso, está dando luz para esse caminho, né? Sem dúvida. Então, é que nem eu te digo, onde começa isso? Isso é uma tendência natural que eu tenho de procurar, entendeu? Onde começa a enfermidade, a crença que falta. Inclusive, é muito interessante porque enfermidade já é um nome que se dá para causas secundárias. Quando tu busca em causa secundária, parece que tu já está meio enfermo. Por isso, tem que procurar na causa primária. A causa primária é dentro de ti. E hoje em dia, dentro da área médica, eu estou muito feliz de ver isso, o coração é o centro da inteligência. Se fala em intelligence of the heart. É onde começa a intuição, a ordem interna que tem comunicação com o cérebro. O cérebro é um executor. Dentro da área medicina hoje em dia, é inteligência do coração que comanda. Os americanos descobriram isso, essas regras de manter atenção nisso. Estão vendendo, venderam para a Motorola, ganharam milhões porque diminuiu a parte de emocionalidade nas grandes firmas. Até isso aconteceu. Melhorou a produtividade? Uma porcentagem grande? Melhorou por reduzir o que eles fizeram? Por redução de conflito emocional. Perfeito. O indivíduo em medo, em raiva, ele procura ajuda e ele entra em confiança, fé, paz, alegria. Eu li um artigo recente, foi semana passada no Medium, que era um artigo falando sobre o como a ansiedade, ela junto com a internet em si, as informações, ela criou um ciclo vicioso que culmina dessa forma. Por quê? Justamente. A nossa ansiedade e a nossa insegurança, ela faz com que a gente faça o quê? Busque informação. E quando eu vou buscar informação, eu vou ver tragédia em alguns momentos. E isso vai me deixar mais ansioso. E eu crio esse ciclo que acaba... Inclusive, tem uma história muito interessante, é um sábio do Oriente que faz o papel de sábio e idiota, que não tem nada de idiota. E tem uma história dele, que é o Nazrudin, até conheci uma estátua dele em Bukhara, no Uzbequistão, que aparece ele na praça pública montado num burro ao contrário, com uma cara de riso assim, sabe? Porque perguntaram para ele que ele estava montado ao contrário no burro, e ele falou, mas sou eu que estou ao contrário ou é o burro que está ao contrário? Quer dizer, abre possibilidades interessantes. E o Nazrudin estava procurando uma chave embaixo de um poste de luz. E abaixado, procurando a chave, passaram para ele e perguntaram ao Nazrudin, o que está se fazendo aí? Não, estou procurando a chave que eu perdi. Mas onde é que você perdesse a chave? Não, a chave eu perdi dentro de casa. Mas eu estou procurando aqui porque tem mais luz. Isso eu pareço que é uma coisa do momento, assim, todo mundo procura onde não está. É verdade. Entende? Então, qual é a coisa que tu falaste, procura, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o indivíduo procura em drogas e coisas que eu estou te falando, assim, não está dentro, mas é fora. Essa tendência de procurar fora não preenche. Não preenche, o indivíduo se sente mais fraco porque isso é uma mentira. Toda mentira que acontece, ela é depressiva no sentido dela, tu perde até a força muscular. Sim. Tu perde o entusiasmo, que é em teusado, teus em grego quer dizer Deus. Tu perde isso. Então, tu fica cada vez mais fraco e cada vez procurando mais fora. Então, é como se tu fosse fumar um cigarro, daqui a pouco tu tem que fumar dez. Porque não preenche. Inclusive, essa palavra que tu falaste no começo, ansiedade, é uma palavra muito bonita para falta de. Ânsia quer dizer falta de. Quer dizer, alguma coisa tem que vir que preenche. Na realidade, se eu conseguisse um indivíduo preencher, ele preencheria com os atributos que estão em potencial dentro dele mesmo, que é um direito de nascimento dele. Todos nós temos um tesouro escondido dentro de nós, com atributos de poder e de beleza. É um direito nosso isso. Nós nascemos assim. Eu tive agora um netinho recém chamado Nuno. É a pureza. Vem de uma coisa plana. Vem do céu. Eu não sei. É uma criatividade momentânea que dá vontade de, de vez em quando, de perguntar para ele. Nuno, como é que é esse negócio? Tu que já veio de lá. Tão pouco tempo que a gente sabe que tu pode me ajudar. Verdade. Que legal. Eu me lembrar. Mas olha esse tipo de reflexão. Quantas pessoas param para refletir nessa forma. Mas é interessante isso. Quando é importante. Então a sociedade está vivendo uma crença que falta. E por essa crença, que é um erro de imaginação. Pior é isso. Porque nós somos plenos em potencial. Temos que ativar esse potencial. Concordo. Tem um Hadith que diz, o homem é um tesouro escondido. Deus criou para ser revelado esse tesouro. A fonte da criação. Nós viemos de uma fonte. A fonte do ser. Às vezes eu não gosto de falar na palavra Deus, porque muitas vezes a metáfora de Deus é um velho barbudo atrás de uma nuvem com um raio na mão. Então quem faz alguma coisa errada, ele joga o raio. Essa é a ideia que eu tinha muitas vezes quando era criança. Mas é uma fonte ilimitada de poder e de beleza e tudo que tu pode imaginar de grandioso. Que nem a mente consegue atingir. A pessoa pode interpretar, usar a palavra que ela quiser. Claro. Eu entendo a essência que tu está querendo passar. Então muitas vezes vivem no meu consultório e eu não digo para ele, vai com Deus. Porque eu não sei qual é a ideia dele com o dedo de Deus. Se for punitivo, culpígena. Que bota um pecado original em todo mundo. Deve ser benevolência, grandeza. Eu sempre falo, vai em paz. Porque paz é um conceito mais que todo mundo entende. Mas tu sempre foi assim? A medicina já existia na tua vida quando tu era criança? E é esse ponto de tu refletir e buscar essa linha? Meu pai era cirurgião. E aí eu fui fazer medicina em Curitiba, novo. Depois resolvi estudar medicina nos Estados Unidos. Fiz lá minha formação como residente nos Estados Unidos. Que aí esgotei as possibilidades da medicina acadêmica. Que é muito evoluída naquela época. Hoje em dia tem internet. Naquela época não tinha tanto. Então era muito evoluída. Mas eu sabia que tinha muita coisa além disso. Da matéria curar a matéria. Tinha algo que precisava ser preenchido. A energia é muito maior que a matéria. Ela é vibracional. A matéria é partícula. A energia, até na física quântica moderna, ela é... Ou é energia ou é partícula. É, um pouco do que tu fala me lembra muito. Eu lembro quando eu acompanhei algo. A gente viu ainda na época sobre a física quântica. E sobre como tudo é a matéria. E o corpo é água. E como a tua energia e a tua mentalidade em cima disso. São metáforas. Pode influenciar. Vontade de explicar. Outros explicam de uma maneira mais mística. Outros explicam de uma maneira mais quântica. Vamos dizer assim. Tem gente trabalhando muito hoje em dia nessa neurociência. Tem caras brilhantes. Até tive a oportunidade de conhecer aquele Joe Dispenza. Fui num curso dele na Colômbia. Impressionante. Que a capacidade do indivíduo tem como... Parece um artífice da mente humana. Que pode melhorar pessoas incrivelmente. Primeira coisa que ele falou lá no livro dele. Que o curso era... Quebrando o hábito de ser você mesmo. Se for um hábito que seja... Vamos dizer assim. Que nem tu falasse no começo. Vicioso. Melhor tu perder esse hábito. E colocar um hábito virtuoso. Porque a evolução é muito mais propícia nessa direção. Depois ele agora... Tem um livro dele que chama Supernatural. Como as pessoas comuns estão se tornando super... Supernaturais. Acima do comum. Quer dizer, estão libertando milhares de poderes latentes que tem dentro delas. Que são poderes latentes que estão lá. São joias do tesouro escondido. Tem joias de todos os tipos. Todos esses poderes estão aliados à evolução da medicina. Não só como corpo, mas como mente. Como mente e como espírito. Porque tudo são palavras. Tu não vai separar corpo, mente e espírito. Através de uma palavra. Na realidade não existe separação. É um construto mental para explicar uma coisa. É uma metáfora da mente só. Não existe separação. Até onde vai a mente? Até onde é que vai o espírito? Até onde é que vai o corpo? Tudo é integrado. A imunidade é a mesma coisa. A imunidade faz parte do corpo, da emoção. À medida que tu tem uma imunidade. Por exemplo, dentro de uma situação que nós estamos vivendo aí. Covid. A melhor que o indivíduo trabalha um medo. A expectativa catastrófica disso que aconteceu no começo. Um pânico generalizado. E convida pela graça do universo. Pela benevolência. Isso dentro dele. Em vez de fugir disso. Isso se transforma em confiança. Em fé. Que é um estado de ser. Perfeito. E é uma capacidade que tu adquire. Por exemplo, eu como médico sou obrigado a ter essa capacidade. Senão eu vou falar mentira para as pessoas. Mas não tenha medo quando na realidade eu estou morrendo de medo. Compreende? É, eu compreendo. Eu uso, onde eu li um pouco que faz muito sentido. E talvez seja uma outra linha. Mas é referente ao estoicismo. Que é uma arte filosófica que fala um pouquinho de como tu lidar com isso. E tu separar o que tu tem controle do que tu não tem controle. E tu aceitar o que acontece. Porque na verdade ela só é negativa na tua mente se tu permitir. A única coisa que tu tem controle é... Justamente. E se tu sentir que aquilo é uma verdade para ti. O fato... É aquela história aqui. Eu sempre gosto de falar nesses mestres da humanidade. Que ele falou a verdade te faz livre. Tá com medo. Tá com medo. Não tem que enganar-se mesmo. Vai lá, convida o medo, ele se transforma. Essa que é a grande benevolência. Entendeu? É uma energia que está ali só. Muitas vezes não tem motivo nenhum para estar... É um medo imaginário. Porque medo e cobra é bom ter. Entendeu? Eu anotar. O resto é da mente, cara. Então o indivíduo transforma essa qualidade de energia em confiança, em fé. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Daí o indivíduo tem a possibilidade da imunidade estar forte também. Entende? É uma grandeza isso. E daí tu me perguntasse por que é medicina ou não. Por exemplo, no Oriente eles têm uma palavra para médico. No Oriente o médico é chamado Hakim. Hakim. Sábio, né? Sábio. Hakim é um atributo divino de sabedoria. Imagina tu ser veículo dessa sabedoria. Ela é ilimitada. Conforme a necessidade que tu tens numa situação. Tu evoca essa sabedoria e ela vai preencher a situação. E até tu vai ter um respingo disso para ti mesmo. Porque ela vem através de ti. Essa aqui é a grandeza. Da beleza de nós sermos seres humanos. Mas é legal assim, vendo de ti a forma que tu passa, dá para ver nitidamente assim, a forma de como é importante e o como ao mesmo tempo tu está a todo momento aprendendo e evoluindo. Diferente do que às vezes eu vejo em outras situações, sei lá, de experiências que eu tive às vezes com médicos, que não é diferente. É assim, é como se não existe só a parte do ego, existe também a parte do que eu sei realmente tudo. E a única certeza que eu tenho é que a gente não sabe. É muito diferente conversando contigo. Uma das coisas que eu acho mais interessante e mais difícil de colocar, por exemplo, na cabeça, que eu digo assim na cabeça, no estado de ser dos estudantes de medicina, com a medida que eles vão trabalhando, é ver que a primeira prioridade é o paciente. Numa terapia, que é a terapia, eu já te falei que terapeuta quer dizer servidor. Terapia, quer dizer servir. Numa situação, se tu serve a necessidade dessa pessoa com N maiúsculo, tu vai evocar um potencial dentro de ti que vem através de ti, vem de uma fonte. Doutor Bruno é sábio, doutor Bruno pode ter atitudes sábias em determinados momentos, entende bem o que é? Perfeito. Então a sabedoria vem através de mim e naquela necessidade verdadeira com N maiúsculo, supriu a necessidade, evoca potencial em mim para suprir a necessidade de um ser humano, que é a minha razão de ser médico. E tu ainda falou no teu artigo que, na verdade, eles te ajudam, eles te tratam todo dia, os teus pacientes também, né? Claro, na verdade eu estou ajudando uma necessidade verdadeira, compreende? Então eu até levo um respingo disso, é maravilhoso, eu ainda ganho dinheiro para isso. Às vezes eu estou mais ou menos no consultório e vem um sujeito com uma necessidade enorme, evoca um potencial em mim, eu entro em um determinado estado de poder, de lucidez para poder ajudar essa pessoa. E ainda a minha secretária cobra a consulta, caramba. Teve muitas vezes que eu tive vontade dela, mas eu disse, cara, me paga a dobro para esse cara, entende bem? Porque eu estava meio leque-leque e agora eu estou ótimo, entende? Olha, posso dizer assim, é a mesma coisa aqui, a gente não está cobrando, mas a gente está aprendendo um monte. Claro. E na verdade tu não está pagando nada. Se vocês me disseram que aqui é a terapia de vocês, vocês estão servindo uma necessidade. Eu acho que isso aí é uma forma até de verdade cumprimentar vocês. Porque eu vejo isso aí, criaturas jovens que nem vocês, escapando dessa prisão da sobrevivência, criando um espaço criativo, tentando ser útil. É maravilhoso, é disso que a humanidade precisa, entende bem? Que é para o futuro. Fico até feliz de estar aqui. Porque eu tenho um monte de netinho, caramba, e eu quero um mundo melhor para eles, entende bem? Perfeito. E pela minha tendência de ver a enfermidade, a busca de justificativa para a causa secundária, para perpetuar o sofrimento humano, eu fico, às vezes, muito... Não é bem triste, eu fico indignado com determinadas mentalidades que existem no planeta, onde a gente vive, no nosso país. Tem cada indivíduo totalmente tomado pela bestialidade humana, entende bem? Concordo. Terrível. Como é que o indivíduo pode chegar a esse ponto? Mas o pior de tudo é ver a prisão que ele criou para ele mesmo. Porque as sinapses cerebrais estão todas funcionando naquela direção. E o indivíduo pensa que ele está certo. É a mesma coisa que você querer pegar um touro brabo e dizer que ele está errado. Ele vai avançar em ti, entende bem? Ele não tem nenhuma consciência para entender. São várias camadas para ele poder entender o que está acontecendo. Várias camadas, que na verdade ele está preso daquele... Do que pode ser chamado hoje em dia, que eles estão chamando self, sináptico. O ser sináptico. E a pior de tudo é que ele confunde esse ser sináptico que criou dentro dele, a base de conceitos, emoções, pensamentos. Aquilo parece uma verdade. E o indivíduo acha que é aquilo. Que é um pouco do que a gente vê hoje no mundo, seja a rede social e as notícias e a política em si, isso criou uma crosta nas pessoas, que é aquilo como se fosse a grande preocupação da vida delas. E às vezes, não, calma aí, pensa em você. Esquece os fatores que você está se preocupando, que são externos. Você nem tem controle sobre eles, né? O indivíduo, ele esquece do que ele é como ser humano grandioso. Entende? Ele esquece. E o maior problema do ser humano é o esquecimento. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem fazer uma coisa realmente boa para a humanidade, e vocês procurem um remédio para o esquecimento. Porque, além do que, vocês vão servir um monte de gente e vocês vão ficar milionários. Sem dúvida. Porque é o que mais precisa. Sem dúvida. Talvez vocês tivessem que, depois de algum tempo, fazer um segundo remédio para lembrar do cara tomar o remédio de esquecimento. Entendeu? Porque o problema é o seguinte, por exemplo, eu gosto muito da sabedoria, por exemplo, eu falo muito em Jesus, porque ele herdou um título de sabedoria que é uma consciência, chama-se Cristo. Quer dizer, essa potencialidade existe em cada homem. A consciência crística. Para isso que o cara esteve aqui falando para nós. Então, ele falava que a verdade em grego, a palavra verdade em grego, quer dizer, é a lete. A-L-E-T-H-E. A lete quer dizer verdade. Esquecimento é lete. Sem o A. Então, o que quer dizer isso? Esqueceu? Não é que a verdade não existe mais. Entende? Ela sempre existe. Só que tu esquece. A cada momento nós estamos esquecendo tudo. Eu vejo por mim e eu tenho que fazer, às vezes em quando, usar palavras que me recordam, como tem milhares de pessoas no mundo que usam. Por exemplo, tem gente que vem em muitos lugares da Ásia que eles usam mantras, usam o que se pode chamar. Eles usam até uma forma de orar que chama-se zekr. Onde eles repetem atributos divinos, de beleza, de poder, geralmente em línguas reveladas, que nem aramaico, árabe. O indivíduo se lembra, você fala a verdade, ele fala haq, ele invoca a verdade. Fala em amor, ele fala wadud. Ele fala em paz, ele fala salam. Por isso chega o salam aleik, a paz esteja contigo. São atributos de uma fonte divina. São métodos para manter uma lembrança. Para manter uma lembrança e evitar o esquecimento. De quais são os princípios que regem? Eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que as pessoas têm esquecido os princípios do que é ser um ser humano. Porque a verdade sempre existe. Na verdade, é impossível de esquecer a verdade. Ela existe mesmo que você esqueça ela. Eu concordo. Então, o grande problema que eu vejo hoje em dia, para mim e para as pessoas, é o esquecimento. Porque a sociedade foi montada de uma maneira de fazer esquecer sempre. O maior parque que existe é o parque das distrações, cara. É a televisão, é o que for imaginar, é para se distrair. Com um monte de coisa. Com rede social. Se tu não usar de uma forma útil, é uma forma de tu esquecer. É, como tu separar de usar ela e de ser usado por ela, né? Isso é um grande desafio, né? Então, cria esse tipo de espaço que propicia muito o esquecimento. E daí, para te lembrar, é cada vez mais difícil, porque tu vai te identificando com essas coisas. Com essa identidade sináptica, cerebral. E aquilo parece tu. E a pessoa passa uma vida inteira esquecida. Sem nem imaginar que pode resgatar esse tesouro escondido que ela ganhou como direito de nascimento. Nós somos herdeiros de uma fonte que criou nós. Imagina quando aquela verdade do Cristo, eu e o Pai somos um, por uma verdade. Para ti. Para mim, no teu coração. Olha a grandeza que é isso, caramba. Sim, a pessoa não precisa ser nem um pouco religiosa para aprender com a mensagem que é passada em diversos pontos. Às vezes. Da religião e várias religiões, né? Claro. Existe muita sinergia. É, exato. Na verdade, o rio é um só. E fazem milhares de poços para chegar na água do rio. E depois fico discutindo qual é o poço melhor, entendeu? Meu poço é melhor que o teu e ainda que dá guerra esse negócio. Dá briga, dá fanatismo. Meu poço é melhor que o teu e pronto. E mata o cara que é do outro poço. A humanidade está vivendo esse contexto que é muito primal ainda. E vocês estão aí tentando servir uma situação de que os jovens, as pessoas que vêm às gerações mais novas, possam realmente ajudar nessa direção. Perfeito. Isso vai muito do que a gente conversou aqui, que assim, a gente quer um ambiente que dê que nem assim, absorver um pouco que seja desse teu conhecimento, de a gente poder trazer isso, mas ao mesmo tempo mostrar para as pessoas, ei, conversa. O ser humano, no fim, ele é bom. Ele tem muitas coisas boas. A gente só precisa falar, ei, não coloca as pessoas em categorias e joga lá para longe. Senta e conversa. Independente se a gente discorda de alguma coisa, tem outras que a gente concorda. Vamos focar no que a gente busca para ser melhor e não jogar essa polarização que está existindo hoje. As pessoas não querem nem conversar mais. Se existe até divergência política, é absurdo. Isso na verdade é um fechamento da consciência impressionante. Como é que pode ir num pontinho que nós estamos no cosmos? Um ponto, cara. O indivíduo fazer uma diferença de cor de pele, cara. É ridículo, né? Isso é uma barbaridade. Qualquer outra diferença chega a ser um absurdo, cara. Eu lia, eu casualmente mandei para um amigo meu ontem uma coisa que eu já tinha visto há muito tempo, que é aquele vídeo do Carl Sagan, que passou uma nave em direção ao cosmos, não me lembro o nome dessa nave agora, será uma nave dessas aí. Quando ela chegou na órbita de Saturno, o Sagan resolveu virar ela de costas na NASA, para propiciar uma fotografia da Terra, porque seria muito difícil ter outra daquela. Poderia demorar décadas. E daí ele virou a nave de volta e tirou a foto. A foto, eu vou te mostrar depois, a foto é um pontinho do tamanho da cabeça de um alfinete, que tem que ter uma flecha grande, a flecha é enorme perto daquele pontinho, para mostrar na fotografia aonde está o planeta. Impressionante. Isso é uma realidade? Para botar em perspectiva um pouco. Perspectiva. É, eu fiz, inclusive, isso aqui eu fiz recente, exatamente aqui, para mostrar um pouco, para a gente lembrar a perspectiva do que é o universo, e ao mesmo tempo com o belo e complexo nós somos, os seres humanos, mas ao mesmo tempo... Claro, é uma dimensão interessante, ela é macro total e ela é micro total. Então ele faz uma crônica, ela faz uma crônica sobre essa fotografia do planeta. E fala, todos os homens que tu conheces até hoje, todos os grandes homens, Cristo, Buda, todos nasceram aqui nesse pontinho e todos viveram aqui nesse pontinho. Todos. Não tem outro pontinho para eles viverem. Então, os absurdos que acontecem aqui, daqui a pouco um indivíduo que morava no pontinho do lado de cá um pouquinho, resolve querer um pedacinho desse pontinho do lado de cá. Para isso, ele derrama o sangue de milhares de pessoas. Faz atrocidades enormes na humanidade. Então, tu tem que ressignificar um monte de coisa. Por exemplo, aquele tal de Alexandre o Grande, que eu aprendi na história quando eu era um guri, podia ser chamado Alexandre o mínimo, cara. Pelo que ele fez, é. Nesse desejo de conquista, de matar. Maltzatunga, entre vários. Eu vi esse vídeo e fiquei muito impactado, eu não esqueci mais desse vídeo. Porque a metáfora é o seguinte, dentro do nosso coração tem um pontinho igual. É um ponto de, como se eu fosse assim, revelação, tesouro escondido, está ali em potencial. Essa grandeza está colocada dentro do teu coração. Talvez a única função que eu tenha vindo fazer nesse planeta, e provavelmente tomara que eu possa conseguir me realizar nisso, porque é um direito meu, é entender esse pontinho que está dentro do meu coração. É? Ele vai me chamar a atenção lá, sabe? Porque tem milhares de provérbios e ditos em Oriente que dizem que o coração do meu servo, fiel, quer dizer, tem fé, me contém. Teve esse universo, é muito interessante isso, sabe? É, as pessoas às vezes até reclamam que, ah, viver uma vida... Mas acho que se ela for bem vivida, uma é o suficiente, né? Se a gente... É um presente. É, exato. Essa realização. As pessoas não colocam as coisas em perspectiva também, né? É muito difícil de botar as coisas em perspectiva, porque elas servem para tudo. Na cabeça de todo mundo, são um monte de categorizações, rótulos, formas de explicar. Que nem eu te digo, o rio é um só. É. Para chegar lá, o pessoal faz poço. Tem o poço islâmico, poço católico, poço cristão, poço de todo tipo. Na África, o pessoal com a cultura negra maravilhosa, que tem lá de culto ao Deus Criador, é um poço também. Todos têm a forma de chegar à antiguidade, tem milhares de outros poços. Imagina, o importante não é o poço, é onde ele chega, o rio. Essa grandeza. Tanto, por exemplo, que me ocorre te dizer, o único sentido para o ensinamento, para o indivíduo ser ensinado, é que ele se dê conta de que existe essa dignidade enorme dentro dele. Vai muito assim, tudo que você está falando, isso que eu falei do estoicismo, que eu tenho lido, ele fala muito sobre, porque prega-se as ações. Acho que as tuas ações, quando bondosas ou virtuosas, elas te dão ao mesmo tempo uma paz de espírito, de consciência e de verdade que te cria um ambiente e um universo muito mais favorável. Muito mais criativo, muito mais harmônico, com milhares de respostas hábeis. Porque eu tenho uma área de a pessoa dizer, tenha responsabilidade, eu me lembro de guri, tenha responsabilidade. Aquilo já me gerava uma carga, como se tivesse que carregar um saco no ombro. Não é o contrário, você tem que ressignificar, por exemplo, em inglês, responsabilidade, quer dizer, response ability. Habilidade de resposta. Habilidade de resposta. Se eu tenho um tesouro escondido, conforme a situação, o que evoca na situação, a tipo de necessidade, eu posso ter uma resposta hábil para aquilo. Qual é a resposta hábil? Eu posso ter paciência em determinado momento, que vem da fonte, ilimitada. Eu posso ter força, se essa situação exigir. Eu posso ter qualquer tipo de poder, eu posso ter todos os atributos de proteção que eu queira, pois estão todos na fonte. Então, uma resposta hábil. Se vem um indivíduo no meu consultório e está difícil, se eu posso evocar um atributo de sabedoria, de luz, de criatividade para resolver qual é a melhor coisa. Sim. São as cartas que tu tem e que estão disponíveis naquele momento. Claro, agora você tira a carga dessas cartas, já que tu é um servidor. Tua carta vem para ti, caramba. Ela vem encaixar naquela coisa que precisa. Legal, pensando nessa analogia, assim, de uma forma honesta e transparente, tu vai analisar a carta que faz sentido tu servir aquela pessoa naquele momento. Pode ser a de sabedoria, pode ser que ela não serve... Mas é uma carta que, ao mesmo tempo, ela é mutável, porque ela vai mexendo a cada momento. Milhares de atributos. Ilimitados, entende? Eles conseguem, às vezes, em algumas religiões, eles colocam como um simbolismo 99 atributos, cara. O que ressuscita, o que quer dizer o que ressuscita? O que cria um ressuscitamento de um cérebro de um cara que estava morto, entende bem? Hoje em dia, a medicina, o que ela mais busca é neuroplasticidade. O que quer dizer neuroplasticidade? É mudar um circuito sinápsio dentro do teu cérebro que está fazendo tu sofrer. E cai sempre no mesmo valo. E tu fica 20 anos sofrendo com uma justificativa. A justificativa é o que se chama reificação cerebral. Só que é um rei com R minúsculo, não é o teu ser. É tua mente que parece verdade aquilo que tu está falando. Então, tu tem um conceito, uma emoção, uma ideia sobre o assunto. E daí, tu justifica. O problema é por causa do que, então, é meu esposo. Quando tu reifica, tu cria uma firma reconhecida. A mesma coisa, tu for no cartório e bater um carimbo. Aquilo parece mais real. A justificativa é a assinatura embaixo. E o indivíduo se identifica com aquilo. A identidade dele passa a ser aquilo. E ainda nesse exemplo, ele está culpando uma outra pessoa. Que é uma coisa que tu não tem ação nenhuma sobre. Em vez de tu... Não, ele cria um ressentimento. Ele cria uma mágoa. Ele cria um rancor daquilo. Ele está preso. Aí agora são duas pessoas num ciclo negativo. O que é essa neuroplasticidade, por exemplo? Tu pega, em árabe, tem três tipos diferentes de perdão. Um perdão, tu perdoa uma dívida apesar de tal. Outro perdão, tu tem ainda compaixão da pessoa que, infelizmente, ela deve estar passando muito mal para fazer aquilo. Qualquer coisa parecida. E tem um tipo de perdão, que a metáfora é um camelo andando nas areias do deserto. O camelo deixa pegadas nas areias do deserto. Aí vem o vento do deserto, que é o sopro divino, caramba, e apaga as pegadas. O camelo nunca andou lá. Imagina eu, como médico, se eu puder evocar essa neuroplasticidade num cérebro de alguém que sofre. Aqueles circuitos que perpetuam aquele círculo vicioso do sofrimento. Do caminho que ele traçou, apagar. Que justifica, que cai sempre na mesma vala. Aí o cara tem que buscar poder fora. Aí ele busca poder no Prozac. Que também é uma mentira, porque o poder está dentro dele. A maior tendência da depressão é buscar tudo que é poder fora. Está sempre no outro, está sempre em algum lugar, está sempre em alguma coisa. Está até num remédio. E é sempre no passado e no futuro, né? A pessoa nunca focada no presente, né? Justamente. A gente esquece de viver. A mesma coisa que é um problema é a felicidade. O indivíduo está sempre buscando fora. Pô, eu estou vendo isso, a minha namorada briga comigo, está meio infeliz, tá vendo? Ou qualquer coisa, você está sempre justificando a tua infelicidade. Agora, como é que você vai ter tanta neuroplasticidade, tanta sinapse no teu cérebro, boa, quando você falasse fazer o bem pelo bem, o indivíduo tem esse estado de ser. Que ele possa, pô, simplesmente apagar as que estão fazendo mal. É, é verdade. E tu consegue isso simplesmente... Existe método simples de se fazer isso, às vezes, né? Sim. Seja meditação, seja autorreflexão, porque eu acho que... Claro. E esses exemplos que tu passou é a mesma coisa. A gente culpa, a gente tenta justificar os problemas e atribuir a responsabilidade a terceiros. Daí tu és vítima. Pior é isso que o poder foi embora, entende? E aí parece mais verdade ainda. Quer dizer, um indivíduo vive um sonho. Em vez de ele conectar o dedo na tomada, ele fica brigando porque não tem tomada, entende? Sim. Compreende? É verdade. É uma ilusão terrível essa história. Então, eu vejo isso muito claro como médico. Eu tive que trabalhar essas coisas comigo. Eu tento ajudar as pessoas nisso. O que eu estou fazendo aqui, entende? Mas é que, na verdade, o que me importa o resto, vamos dizer assim? Eu gosto de operar as pessoas, dá tudo certo. Quando não dá, eu vou tentar fazer um jeito que fique bom e vamos lá e tal. Mas o meu trabalho é esse. Graças a Deus, entende? Agora, eu estou te falando das possibilidades do indivíduo poder, por uma emoção mais forte, isso está acontecendo dentro dessa neurociência. Tive a oportunidade, que eu te falei, está lá em Bogotá com esse Joe Dispenza. A emoção é tão forte do que ele cria no curso, no espaço, que ele projeta um futuro que fica ativado por uma alta emoção atrás. Ficou em ti, assim. O indivíduo começa a viver aquele futuro bom, motivado por esse estado de alta emoção que ele tem, ele já se vê como ele se vê no futuro, bem. Ele já está criando uma sinapse nova, ele está modificando a organicidade do futuro. Estou ressignificando a minha forma de ver o mundo, vamos supor. O cérebro está funcionando diferente já. Quer dizer, o indivíduo está criando novas sinapses, ele perdeu o hábito de ser ele mesmo. E criou um eu melhor. Isso é da área médica. Os que são jovens, por exemplo, eu vou te dar esses livros para poder ter acesso a eles. Porque tu vê a brilhanteza do indivíduo, mil pessoas no auditório, foi antes de começar o Covid. Cara, um estadaço ou mil pessoas lá, de 58 países representados. Quer dizer, existe esse movimento no mundo, é importante que vocês tenham que saber disso como jovens. Por causa da inteligência que vocês têm. Eu admiro muito a criatividade dos jovens. Vocês estão querendo ver coisas novas, inteligentes, querendo criar um espaço que seja bom para todo mundo viver. E o meu maior voto de verdade é que vocês consigam a evolução do ser humano. Por isso que eu estava brincando contigo com esse negócio do sapiens. O sapiens faliu. Porque olha o que tem de... Começamos, já começamos falidos. Olha o que tem, mas é um bom começo já. Sim, sem dúvida. Falido para o falso e entrar para o verdadeiro. Então já tem um monte de gente no mundo falando no hominoético. Isso, legal. Eu queria que tu falasse sobre o hominoético. Tem um monte de gente no mundo de uma forma muito forte e mística que bate no coração profundamente. Falando no homem de luz. O homem de luz. O homem no qual o atributo da luz, ele é servidor disso. Entende como é que é? Imagina os estados que o indivíduo tem. Que metáfora maravilhosa. A luz representa tudo. O poder ilimitado, vamos dizer, ela ilumina a cegueira. Da humanidade. Cegueira. Essa é aquela história daquele conto mitológico da caverna de Platão, cara. Tu tens que ver isso aí. Tu já ouvisse isso? Caverna de Platão? Tu tem que procurar isso. Porque a maior explicação da humanidade de 2.400 anos atrás, Platão... O cara tem uma metáfora maravilhosa. Chama-se o mito da caverna. Tem um monte de gente acorrentada dentro de uma caverna, num banco, com correntes. Atrás das pessoas tem uma fogueira. Fogo. Todos eles têm significado. O fogo tem significado. Tudo tem significado. E eles projetam para esses caras que estão acorrentados sombras de coisas passando entre o fogo e as pessoas que estão de costas acorrentadas. Então, tem um monte de sombras na projeção lá. E o cara passa anos vendo aquelas sombras como se fosse uma realidade. Mas nunca virou para ver o fogo. Então, tem sombras melhores, tem sombras da Globo, tem todo tipo de sombras. Sombras lindas de todo tipo, modelo sei lá o quê. Tem sombras de bolsa Louis Vuitton. Entendesse? O indivíduo passa vendo aquelas sombras a vida inteira, caramba, e se acostuma com aquilo. E pensa que a realidade é aquilo. Até que, pela graça, um indivíduo daquele solta a corrente, cara. Olha para trás e vê, peraí, porra. Tem um buraco lá atrás que entra a luz. Isso é uma caverna? Tem um buraco lá. E começa a ir em direção dessa caverna, dessa luz. Chega lá fora, ele fica até ofuscado de tanta luz que existe, cara. Aí, quando ele acalma os olhos e vê, meu Deus, como é linda aqui fora, santo Deus. É tanta árvore, com a natureza, é uma barbaridade linda. E daí, ele sente isso que eu acho bonito, ser humano, e isso que eu quero invocar em vocês. Ele sente um amor pelo bem, porque é um conjunto coletivo à humanidade, não é um homem só. E ele resolve voltar para dentro da caverna, para alertar as pessoas que lá fora têm luz, têm bem. O bem absoluto é bom fazer o bem pelo bem, sem esperar nem recompensa. Por que eu tenho que ter uma recompensa? Até posso ter, mas o bem pelo bem é o Estado. Ela é uma consequência. É uma consequência. E ele, quando volta e tenta convencer, ele causa uma baita de uma... Em algumas pessoas, eu fico com muita raiva dele. Ele está espessando, cara. Vem aqui me encher o saco ainda, estou vendo essa sombra tão bonita, entendeu? E cria esse tipo de reação. Ele fica muito bravo, ele nega qualquer coisa desse tipo, porque ele está acostumado e está achando a sombra ótima. Entendê-se? Então, por isso que existem essas cadeias de mestre. O cara que está lá fora, fala para o cara que está bem na porta da caverna. Olha lá. Aí, esse cara vai lá, fala para o cara que está mais ou menos perto. Daqui a pouco, ele fala para o cara que está quase querendo soltar as correntes. Compreende o que quer dizer? Olha lá fora, tem isso, cara. Para causar essa transmissão. Sem contraste. Sem enfermidade, sem tristeza. Compreende? Mas o pior de tudo nesse mito da caverna, é que tem os gnomos da caverna. São os caras que acostumaram a viver lá e vendem mais ilusão para as pessoas que estão acorrentadas. Que querem te segurar lá. É, então lança um tipo de sombra diferente. Quando o cara começa a se dar conta que ele já viu muitas sombras, 10 anos vendo a mesma, mas o outro já manda uma nova onda de sombras. Compreende? E nós passamos lá uma existência. Nesse planeta que a tua chance de estar aqui, eu estou vendo. Quantos anos tu tem? 33. 34. Eu fiz 70 agora, cara. Meu Deus, eu gosto de dar uma olhadinha para a luz, que está lá na porta. Alguns momentos, eu saio, depois eu me esqueço. O que é normal. Mas acorrentado, eu posso dizer com certeza que eu não estou mais. Perfeito. E esses caras que são os gnomos, eu tenho conhecimento deles agora, sabe? Eu sei quem são os gnomos. Minha consciência é disso, porque eu já vi a luz lá de fora da caverna. Então, o cara que é gnomo não tem conversa. Não está entre mim e a luz. É legal, eu estou pensando assim no como... Agora eu estou pegando isso que tu está passando, como eu aplico na realidade, pensando como é que as pessoas podem fazer para criar esse... Porque eu acho que é impossível tu ficar, eu acho que 100% do teu tempo na luz. Nesse momento, eu digo. Mas não interessa. Perfeito, mas como as pessoas podem parar... Tu vai lá de vez em quando. Tu opcionalmente, tu sabe, está no momento de eu parar e ter a minha dose de luz... Para eu lembrar um pouquinho do mundo que eu estou dizendo. Vai meditar, vai fazer o que tu quiser. Então, na prática, eu acho que esse seria um dos pontos. A meditação, eu acho que é um momento que faz a autoreflexão. Entra dentro de ti mesmo, vai lá e observa, vê o que é a grandeza que tem dentro de ti. Autoreflexão, tudo isso. Aí tu te lembra de novo, isso vai gerando efeito cumulativo. Cada vez mais tu vai te lembrando. Eu me esqueço a toda hora, tem milhares de estados, situações que se criam. O que eu tenho? Eu tenho um lugar lá, perto da minha casa, que é um octógonozinho. Nunca deixei de ter uma resposta lá dentro. Vou lá, sento às vezes num estadaço terrível, cara. Com raiva de alguém, confuso, entendeu? Fui quieto lá. Não importa a metodologia. Sim, mas tu parou para refletir. Mas a resposta vem, entendeu? E eu saio de lá num outro estado de ser. Naquele momento, é um estado de ser. Então, é muito interessante poder fazer a diferença, porque a mente humana, ela é muito possessiva o tal de ego. Então, tem essa luta para o cara ser iluminado. Isso é uma barbaridade, entendeu? Ninguém é dono da luz. Na verdade, tu pode ter atitudes iluminadas. Mas isso não quer dizer que seja permanentemente iluminada. Daqui a pouco, aquela atitude foi iluminada, entendeu? Hoje, as pessoas estão no piloto automático. Eu vejo muito. E esse piloto automático que leva para um ponto negativo. Porque daí, tu não consegue aproveitar os momentos da vida ou o momento de reflexão. Eu tenho uma metáfora que eu gosto, que é a das nuvens. Que as pessoas veem assim, se tu pegar hoje as sensações ruins, as sensações boas. Elas são como nuvens que elas estão lá. Às vezes, umas são mais revoltas, outras são mais tranquilas. Só que, na perspectiva, as pessoas esquecem que elas não são as nuvens. Tu é o céu. Então, a nuvem, ela está lá. Tu só precisa observar. Tu só precisa parar. Se observar, tu vai ver que ela vai passar. Daqui a pouco vai ter uma boa. Daqui a pouco vai ter uma ruim. O sol vai estar sempre lá. Exato. Vai estar olhando de cima e vendo passar. É virar as nuvens. Exato. Elas vão passar em algum momento. Os mestres, já que nós estamos conversando sobre isso, os mestres da humanidade, eles põem diversos níveis de ser. Esse ser que tu acabaste de falar, que é chamado em inglês o comando em céu. O ser é um self que te comanda. Mas o pior de tudo esse negócio é que ele te deixa preso no comando em céu. E 90% das tuas atitudes da vida é nesse self, comando em céu. Quer dizer, tu faz e nem sabe o que está fazendo. E parece que está certo. Está justificado. Aquele cara realmente é um vagabundo. Só que tu está criando uma prisão para ti mesmo. Chama-se comando em céu. 80% da humanidade está no comando em céu. Ela é conduzida por forças. E perde o grau de liberdade enorme porque não tem capacidade de reacionar em direções produtivas, nem nada disso. O indivíduo é uma vítima dessa situação. Tu acabaste de dizer, quando tu falasse, o segundo passo depois do comando em céu, que tu falasse observar. Esse é o eu observador. Quando tu começa a colocar o eu observador, tu tem contraste de estado. Tu tem o comando em céu, foi o observador. Daqui a pouco, a consequência seguinte disso é o que se chama de eu inspirado. Entrou uma coisa nova que tu nem sabia que tinha, cara. Entendeu? Eu inspirado. Depois do eu inspirado, imagina como esses caras, tem gente no planeta que tem esse livro. Ele está no eu tranquilo. São níveis de... Quando ele entra no eu tranquilo, ele entra no eu satisfeito. Uma satisfação tranquila. Ele não precisa estar recebendo medalha de todo mundo. Ele não precisa de nada. Simplesmente uma satisfação tranquila. Mas são skills que, assim, tu tem que passar por fases para conseguir chegar nesse nível. Isso não quer dizer que tu vai levar um rótulo. Para sempre tu vai ser eu tranquilo. Sim, sim. Mas tu sabe o caminho. Tu sabe o caminho. Mas tu já passou. É que nem jogar a fase do videogame de novo. Tu vai ter que passar de novo, mas tu passa mais rápido. Imagina, tu vivendo o eu satisfeito. Grau de abundância, de agradecimento, de gratidão. Quando um doente me fala, Deus te abençoe, doutor. Para mim é o melhor cumprimento. Porque ele me lembra. E já entra em abundância na hora. Pô, dá vontade de... Pô, dá vontade de... Pá, que bom. Tá sobrando, cara. Quando o cara, na simplicidade dele, me dá uma gorjeta, cara. Doutor, seu trabalho foi tão bom que a secretária chega e que aquele senhor deixou uma gorjeta para o senhor na gaveta. Que demais. Aí eu vou lá, olha. Pô, era o mesmo preço que eu cobrei para ele a gorjeta, cara. O que que quer dizer isso? O cara entrou em estado de abundância. Ele tá curado, cara. Tá sobrando. Aprende? Pra ele. A percepção dele, aquilo ali... A percepção dele tá em abundância. Agora que tá em abundância, não tá mais doente. Entendeu? Não tá mais doente. Então é muito interessante porque o grau mais ainda pra cima, pô, é o... Depois do eu satisfeito, é o eu que satisfaz. Quer dizer, todo médico devia existir após esse eu que satisfaz. Não que ele fosse obrigado a ficar nisso. Mas no ato médico em si, ele tá satisfazendo a necessidade de outra pessoa. Entendeu? Tá a serviço. Sim. Tá a serviço. Mas tu acha que a medicina tá... Aquela pessoa é a mais importante pra ele que qualquer coisa. Esse é o serviço da medicina, senão pra quem o cara vai ser médico, cara? Tu acha que os médicos hoje estão nesse caminho ainda? Eu acho que sim, claro. Os caras começam a ver pela necessidade que eles têm que chegar a esse ponto. Imagina agora esse pessoal que tá na UTI lá, tratando esse pessoal com Covid e a dedicação deles, cara. Colocando a vida em risco. Eu tenho uma admiração enorme. Com cansaço. Muita gente deve sair dessa pandemia com uma percepção completamente diferente, talvez. Claro. E a própria pessoa, ele tá dando a possibilidade de risco dele morrer. Sim. Pra ajudar um ser humano. Uma enfermeira daquela, uma enfermeira daquele. Meu Deus, esses caras são santos, cara. Que demais. Enfermeiro mais que médico, porque ainda tem que lavar a bunda do paciente, caramba. Eu vou lá, faço bilu-bilu e tal, escrevo uns troços, mexo nos aparelhos, ou opero. Mas aquele dia-a-dia daquela santa ali que foi ali e faz o teu, ainda brinca, penteia o cabelo do cara de um jeito, arruma a... A força que essa pessoa tem que ter mentalmente pra manter o dia de alegrar e servir o outro e se manter feliz, né? Não, e fazer isso ainda, brincar com a pessoa, esses caras existem, entende? Mas eu tenho uma admiração muito grande por eles. E eles devem ter uma abundância enorme dentro deles, que fazem eles fazerem aquilo, não fazem por dinheiro, até precisam de dinheiro pra viver. Sim. Como qualquer ser humano. Mas é interessante, nessa perspectiva da conversa que a gente teve até agora, de que ao mesmo tempo, a gente não tem controle sobre a pandemia que aconteceu, e é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo essas pessoas podem estar se tornando pessoas melhores, graças ao que tá acontecendo. Não sei se eu fiquei claro, não tô dizendo, não tô valorizando. Não, eu acho que esse... Mas a situação existe, a gente tem que encarar ela entre o negativo e o positivo. No mínimo, recompensa e castigo, ninguém vai querer esse castigo de novo, entende? Sim, mas essas pessoas não sabem. Então, qual é aquela coisa... Tá, faz, por exemplo, treinar macaco. Fez certo, ganha banana. Fez errado, ganha choque elétrico. Né? Tá, o nosso cérebro pode funcionar assim. Então, vamos fazer assim pra não ter outra pandemia dessa. Eu acho que tem uma coisa que transcende a recompensa e castigo, que é a verdadeira necessidade de ser preenchida. Vamos evoluir como ser humano, entende como é que é? Não importa. A hora que vocês conseguirem isso como mais jovens, vocês vão criar uma massa crítica. Não vai ser mais dois, dez, vinte, trinta. Vai ser uma maioria das pessoas que vão ter aquele tipo de vibração, caramba. Isso vai influenciar o destino do nosso planeta, que é esse pontinho que eu tô te falando pra ti no universo. Eu concordo. Por que não? Por que não criar um espaço de verdadeira amizade, de amor, de bem-estar, todo mundo vivendo razoavelmente bom, uma distribuição muito maior de justiça, caramba? Eu concordo. É que o que eu tava tentando refletir, eu não tenho resposta, eu tava pensando enquanto a gente tava conversando, de que esse ponto negativo, ele é negativo porque a gente cria. Ele já existe, mas às vezes a pessoa que tá lá, eu passar por isso, foi como me fazer passar de fase pra ser o eu, alguma outra etapa. Eu acredito. Graças ao que aconteceu, que eu não posso evitar, se não fosse a pandemia, hoje, o que eu enfrentei ali, me tornou uma pessoa com uma noção melhor do mundo, com uma pessoa melhor. Fez um monte de promessas. E depois tem outra coisa, tu pediu ajuda pra uma coisa maior que tu, na marra o cara tem que pedir essa ajuda. É? Na verdade, alguma coisa maior que o povo que ele curou ele. É. Tu compreende? Ele deu o poder pra uma coisa que ele não tinha nem pensado que existia, caramba. Peraí, como é que é esse negócio? Me cura, que eu quero ficar bom de qualquer jeito, tu compreende? Aham. É interessante isso. Não, olha, eu, assim, tu, essa percepção do mundo que tu tem hoje, essa forma de querer passar, de servir, que a gente vê a energia completamente diferente da forma que tu passa, tu tá feliz em passar esse tipo de conhecimento, mas a minha curiosidade também é assim, quando que ela entrou na tua vida, assim, tu lembra disso, em algum momento? Meu Deus, isso aí entrou desde que eu nasci, cara. É? Porque eu apanhei, porque eu aprendi não sei o que, porque eu usei droga, porque eu fiz um monte de coisa, cara. Sim, mas tu lembra, assim, em algum momento... Buscando a falha em qualquer lugar, sei lá, eu, tem uma época que tu passa no começo da escola e me sinta, tu enche a cara, aquela festa do tamanho de um bonde, já tem algumas coisas que tu bebe até por alegria. Tem umas que tu enche a cara porque tu tá sofrendo, cara. Sim. Tu tá buscando saída pra todo lado e algumas vezes, um monte de amigos meus não tiveram retorno, cara. Entraram nessa confusão de maconha, depois pra cocaína, depois pra crack, enlouqueceram, derreteram o cérebro deles, entendeu? Então eu, graças ao bom Deus, tive sempre uma luz, assim, de encontrar as pessoas certas quando eu tinha necessidade. Eu, quando eu tinha 30 anos, pô, sofrido pra caramba, um monte de problema emocional, um monte de coisa. Fui pra Argentina porque me falaram que ia estar um indivíduo lá e eu tinha recebido um presente de um amigo que era a Pantera Cor-de-Rosa. E esse cara que tava na Argentina, a Pantera Cor-de-Rosa foi criada em memória a ele. Ah, é? Sim, porque eu era um discípulo dele que era o cara que criou a Pantera, um inglês. Sim. Então eu fui lá conhecer a Pantera, a sorte do iniciante, sabe? Ele tinha os trejeitos da Pantera, assim, ele andava, era um cara alto, andava aquele jeito da Pantera, falava, tinha um humor muito refinado, que nem a Pantera Cor-de-Rosa. Pra quem não sabe, é, só pra explicar, a Pantera Cor-de-Rosa não é quem, quem é mais jovem pensa que é o desenho, não é o desenho em si, né? Era o... Existia um... Não era o filme, né? A figura da Pantera Cor-de-Rosa. Tá. A figura da Pantera Cor-de-Rosa, o estereotipo da Pantera, era baseado nesse... Isso. Nessa pessoa que eu conheci. Aí cheguei lá naquele lugar na Argentina e o cara viu que eu tava... Pô, tá amado. Sentado lá de quatro, sentado lá numa posição de lote, numa grama, um lecão, cabelo mais comprido, assim, sabe? Brinco na orelha, teleteté. Ele me chamou. Come here. Ele sentiu a necessidade. Ah, tá. Ele foi... Ele me chamou. Ele me sentiu, ele sabia que eu tava necessitado. Necessitado. E perguntou, what's going on? Sentado com ele num entardecer maravilhoso, num banco, assim, numa situação bonita pra caramba. Eu falei pra ele, ó, eu tenho um problema. Eu fico muito brabo, muito raiboso e isso me faz sofrer um monte. Eu fico três dias doente e isso é ruim e não quero mais. Ele virou pra mim e falou assim, é um uso inadequado da energia. Para. Isso há quanto tempo atrás? O cara não falou que era certo, que era errado. Mas ele tá falando, ele falou há quantos anos atrás o que hoje tu tá aqui em muitos pontos falando. Não, o cara falou, é um uso inadequado da energia. Amanhã, tu me procura. Amanhã, eu vou tá andando por aqui no jardim e coisa e tal, eu vou te dar uma palavra que vai te ajudar nessa direção. Aí eu digo, pô, tô salvo, cara. Fiquei mais contente do mundo, sabe? E fui lá no outro dia de manhã, quando eu vi, assim, vinha aquela figura bonita, um indivíduo magro, alto, assim, bonito, elegante pra caramba, bem trajado. Falando em inglês fluente, de Londres, assim. E ele, ah, your word, a tua palavra. Aí eu já fiquei assim, que nem cachorro, entendeu? E ele me disse, e a tua palavra, eu até vou dizer pra vocês porque é interessante isso. Porque normalmente tem uma palavra que tu usa pessoalmente, entende? A tua palavra é rade, rade, rade quer dizer o guia, quando tu invoca aí a rade. Tu tá invocando esse guia, é um, é um, é um, é um, como é que eu vou dizer a palavra? É uma coisa que te guia pela existência, entende? É um arquetipo, seja lá o que for, é um atributo divino o guia, que vem de uma fonte divina. Se tu fala em português, o guia, sai da ponta da língua, parece que não tem força. Agora eu falo a rade, e a rade, e a rade. Olha lá, amor de Deus, cara. Meu corpo inteiro vibra. Sim. E aí, eu fiquei muito impactado com aquela palavra que o Nele me falou. Tu entendeu o sentido na hora, ou ele largou e... Ele explicou. Isso quer dizer o guia e tal. Sim, mas ele te explicou isso, mas pra ti, já fez isso? Ah, meu Deus, na hora, na hora eu já, pelo condicionamento, na hora eu já queria me ajoelhar, era o bispo, era o bispo. O bispo me salvou, cara. Já, é aquele tipo assim que tu quer ajoelhar pra beijar a mão, porque ele não sabe o que fazer, tu fica, pô, um cara com 30 e poucos anos, alegria. Eu senti que fez, ia me fazer um bem danado. Ela caiu, é pra mim essa palavra, o cara não é nem um sábio. Virou o disjuntor, assim, fez o... Não, não é um teórico. Aham. Aí eu, puta, já me deu vontade de beijar a mão, cara, do cara, adivinha qual foi a segunda lição? Qual? Ele pegou a minha mão, virou e beijou a minha. Puta, mãe. Aí eu vou dizer uma coisa. Aí todo esse condicionamento de autoridade que tu bota, sempre um cara na frente entre tu e a fonte, entendeu? Caiu por terra. O contato é eu e a fonte. Se eu botar alguém na frente da fonte, eu vou criar uma barreira pra mim chegar lá. E ele rompeu essa barreira pra ti, essa era a forma de ele mostrar isso. E o cara ainda beijou a minha mão, cara. Mas olha isso como tava enraizado na tua cabeça naquele momento. São centenas de anos que nós sempre temos que dar a resposta pra alguma autoridade externa, cara. Entende? É? Na verdade, os grandes mestres da humanidade, eles simplesmente existiram pra te mostrar o mestre interno que tem dentro de ti mesmo. Essa é a segunda função do mestre. Se ele não fizer isso, ele não é mestre. Sim. Faz muito sentido como assim, tudo que a gente faz hoje, pra mim, sofre uma curadoria do nosso cérebro. Eu acho que tudo que a gente vê e age é editado pelo nosso cérebro. Então, o que eu tô entendendo que ele fez naquele momento, ele foi dentro do teu cérebro e remodelou. Ele falou, não, esquece essa barreira. Eu acho que ele foi dentro do meu coração, cara. Ok, entendi. E daí remodelou o meu cérebro. Pode ser, entendi. Então, todo aquele condicionamento de centenas de anos, sei lá, meus ancestrais vieram da Polônia. Imagina quanto conde mandou nesses caras, quanto barão mandou neles, seja lá quem for, ou se eles barão, o rei mandava. É um condicionamento desgraçado e tu procura sempre autoridade externa pra avalizar uma coisa tua, tu compreende? Aqui, por exemplo, um condicionamento, qualquer indivíduo aqui de autoridade, tu já tá virando pra ele, ah, prazer, qualquer porcaria dessa. Na verdade, o indivíduo tem que ser respeitado como função. O cara que tem uma função é o prefeito, é o prefeito. Agora, como ser humano, não. Perfeito. Como ser humano, nós somos todos iguais, com o mesmo direito de nascimento. Ninguém é menor, nem maior, nem nada. Isso que é óbvio, o Lunante, como é que tu vai dizer que outra pessoa é menos ou mais que nunca? Entendê-se? Isso é um véu danado. Esse indivíduo foi o cara que me ajudou nessa direção. E depois daquilo, eu tive um monte de contatos com ele. Então, assim, ele foi uma pessoa, eu tô tentando assim, pegada da composição de quem é o doutor Bruno hoje. Esse foi um ponto marcante que define quem tu é hoje. Fez uma mudança perceptiva. Que legal. E depois disso... Eu usei a minha profissão pra ajudar pessoas e pra ajudar a mim mesmo. Em todos os eventos. E não são eventos, assim, do tipo, lograr os outros, nem fazer negócio. E nem político, que tem muito safado. Entendê-me? Não, são eventos que envolvem enfermidades, necessidades verdadeiras, vida e morte, cara. Eu vim pra cá especializado em atendimento de trauma, cara. Eu peguei nem... Nossa! Errado aqui. Com faca na horta, de tudo tipo. Imagina, quando eu comecei a chegar aqui, eu já de casa uma facada do coração. De um outro camarada chamado Bruno, lá da Vila de Topal, eu não esqueci o nome, que era o mesmo que eu, cara. Tamporamento cardíaco, confusão. Eu tive que ir pro centro cirúrgico, que nem um maluco, rachar o tórax do cara no meio. E lá, abrir o pericarde, botar o dedo no miocárdio. Tampar o dedo, estruturar por baixo, não é uma coisa mais ou menos. Não, pô. Me deu uma tela azul no Windows aqui, só de... Não, justamente, é uma profissão que eu não tô afim de me enganar também, entende-me? Nem quero enganar ninguém. Mas como tu consegue, porque assim, tu usa a ferramenta, toda a parte da energia em si, mas o teu conhecimento técnico de uma forma... Tu tem que saber usar o momento exato, sei lá, não digo desligar o... Tu tem que estar aberto pra essa fonte de sabedoria, entende-me? Que é porque ela vai usar um ser humano através de ti. Ela vai fazer o serviço através de ti, caramba. Isso não é meu. Claro que eu vou me beneficiar igual, vai passar por mim. Que bom, cara, vou pra casa, vou tomar um vinho, fazer um brinde, deu certo, entende-me? Mas essa é a resposta hábil. Eu comecei a ver isso, claro que isso vai limpando, essa intenção vai limpando cada vez mais, a intenção vai limpando. Daqui a pouco tu vê que maravilha, cara, que coisa boa. E aí eu fui aprendendo comigo, teve milhares de momentos que eu passei na vida de dificuldades, situações, enganos, perceptivos. Talvez a coisa me enganei pouco eu a mim mesmo, entende-me? Talvez essa é a situação que eu acho que é mais inconveniente de a gente falar. Às vezes tu pode até enganar outro, mas não engana a ti mesmo, cara. Porque daí tu não acha mais o rumo, entende-me? É verdade. Tu não acha mais o guia, o hard. Aí tu fica... Como é que foi aquela história, a palavra correta? Manipulando, pra escapar. Então a pena desses caras, de vez em quando, eu tenho realmente compaixão por esses caras. Esses caras têm um urso imaginário correndo atrás deles a vida inteira. Polícia Federal, cara. Sabe? Tá sempre correndo atrás, urso imaginário. Como é que o cara vai transar, cara, com os ursos imaginários correndo atrás? Quer dizer, nem isso os caras conseguem. E daí o que acontece? Pra compensar, eles tomam lá um vinho qualquer daqueles bem caro, barolo. Se eles logo for, custa 1.500 dólares com a caminheta. Pra compensar essa... Pra compensar essa... Esse urso imaginário que tá sempre correndo atrás. De vida sempre em mecanismo de sobrevivência, cara. É verdade. E nem criatividade pode ter, ele não tem nem o cérebro solto, nem secreção de Prozac interno, de dopamina, serotonina, que faz vocês serem criativos, que nem vocês estão querendo ser, como com esse contexto que vocês estão trabalhando. Como é que vocês vão ser criativos se vocês estão inconscientemente preocupados com a sobrevivência? Se a Polícia Federal fosse chegar aqui, como é que eu ia poder falar essas coisas que eu tô falando? É verdade. Não é? É verdade. Então isso é um salto, esse salto da consciência humana passa a partir da verdade. Abaixo da verdade, tu tem um monte de inimigos da mente, de verdade. O último inimigo da mente é o orgulho intelectual. Então as coisas que eu tô falando pra você, não tô falando com orgulho intelectual, tô falando com o meu coração. Porque isso te faz crer que tu é aquilo. Tu não salta pro que pode ser chamado de integridade. A hora que tu salta pra integridade, tu entra automaticamente em coragem. Coragem, tu tá agindo com o coração, teu nível de consciência é outro, tu tá cheio de energia, tu é corajoso, cara. Imagina a hora que tu entra em boa vontade, tu tá cheio de energia, tudo que tu faz é pintado com aquela qualidade de consciência. Tu vai ver o mundo daquela maneira, teus olhos vão enxergar dessa maneira. Imagina daqui pra baixo, os caras que eu trato, por exemplo, abaixo de integridade, tem orgulho, tem desejo, tem que comprar tudo pra encher o mar de plástico, tem que passar no shopping qualquer frouxitezinha de falsa, de falta de, falta de, falta de, o negro tem que ir lá no shopping rapidinho. Supri com isso. Aí ele supre por dois dias, faltou de novo, vai lá mais dois. Pô, teve uma senhora que eu operei de obesidade, que ela comia muito. Eu não fui eu que operei, é um caso que eu vou relatar, mas não fui eu. Eu tenho tempo de ter trabalhado com as pessoas antes disso, pra elas não trabalharem a falta de. Aí o marido voltou no meu consultório e falou, doutor, não dá pra reverter essa cirurgia, porque agora ela vai com o cartão de crédito, tudo que ela comia de comida, ela vai de compra agora. Então, de vez em quando eu tenho que pagar 30 mil reais, porra, não pode fazer essa operação de volta, entendeu? Meu amigo me contou, foi o cara que operou a mulher. Quer dizer, a falta de continuou. Sim. Então é desejo. Mas eu acho que isso daí existe desde a medicina, porque eu sei de casos que o próprio, a pessoa quer fazer uma redução do estômago, o próprio médico que ela vai falar assim, não, então engorda, vai pra tanto, nem tenta trabalhar o psicológico. Não, a barbaridade é isso aí, porque o indivíduo come pra sentir um estado que ele já tem dentro. Sim. Que é paz, saciedade. O estado tá dentro, a comida é o gatilho só. E a cirurgia não vai resolver problema nenhuma. Não é a comida que dá aquilo. O estado tá dentro em potencial, a comida é o gatilho pra aquilo acontecer. Então o indivíduo vai fazer uma surgida de obesidade, não tem nada contra isso, mas tem que preparar, falta de, porque ele troca a comida por bebida, fica alcoólatra, ou por cigarro, começa a fumar. É, eu vejo se a pessoa não botou a engrenagem a favor de fazer o seguinte, olha, se tu precisa, tu vai ter que manter hábitos saudáveis. Então vamos mudar eles agora, porque a cirurgia é um procedimento pra engrenagem já tá rodando. Agora fazer a cirurgia pra depois ter que fazer rodar, volta a tudo. Imagina hábitos saudáveis de pensamento, de vida, o mais profundo ainda o indivíduo é aquilo também. Então se ele vai mais pra baixo ainda, ele entra em raiva, rancor, ódio, amargura, ressentimento. Putz, eu vejo um monte de doente desse tipo, cara. O cara fez um câncer a longo prazo, porque tanto ressentimento que tinha com uma situação e aquilo ficou sinapticamente marcado dentro dele, toda a realidade ele via com aquele véu na frente, cara. Imagina quem é que vai aguentar um troço desse, 15 anos de mágoa, ressentimento, o cara, o corpo vai pro pau. Vai. Mais pra baixo ainda, tu tem medo. Qual é o véu do medo? Pelo amor de Deus, tudo é uma ameaça, tu enxerga tudo com catastrofia. Tá cheio de gente com medo na consciência. Mais pra baixo, tu tem vergonha, cara. Tem culpa. Apatia. Apatia é aquele cara que fica numa cadeira, não faz mais nada, nem chorar não chora. Isso é um nível de consciência humana. Então qual é o trabalho nosso é que é galgar essa escada até o ponto que chega pelo menos em integridade. Integridade, o cara vai pra outro mundo, vai pra boa vontade, vai pra razão. Olha um Einstein da vida. Como é que ele ia inventar a teoria da física quântica se ele tivesse borrado de medo? Ou com raiva dos outros cientistas? Ele ia preocupar em encher o saco dos outros cientistas, entendeu? Ele tinha que atingir um estado pra poder ter essa criatividade. Imagina esses mestres da humanidade que eu já falei, por exemplo, no caso de um deles que eu tive a oportunidade de conhecer. Os caras trabalham com amor incondicional, cara. Não como uma emoção, como uma capacidade de recepção sinápica total. E vê que ele não tá tratando com... Ele tá tratando com o ser humano em potencial, com a grandiosidade que o ser é, que tá preso em alguma coisa. Essa compaixão, esse amor pode ajudar o indivíduo a se libertar. Não, mas como romper isso? Como romper isso, principalmente pra juventude hoje que tá vivendo... Eu teve um estudo, até isso é legal, eu vou compartilhar aqui, porque eu anotei, porque ele foi assustador pra mim e ele conecta um pouco com isso. Que era o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social nos Estados Unidos. Quando eu vi esse artigo dele, ele fez sobre... Social Media is Giving Kids Anxiety. Que ele mapeou o porquê que as crianças hoje em dia estavam muito mais ansiosas por causa das mídias sociais. E daí ele pegou, nas crianças aqui de 12 a 17 anos, que tenham tido um episódio, pelo menos de surto psicótico, um episódio de depressão, do qual ele fazia aqui nove sintomas, se ela tivesse tido pelo menos cinco, eles colocavam. E daí apontou que os meninos lá de 2005 até 2016, garotos, ficavam estáveis em 5%. Meninas de 10, chegou um momento em 2011, pulou pra 20%. Aí ele falou, não, ok, mas por que será que é isso, né? Por que meninas aumentaram tanto? Daí ele tava colocando que tende as crianças, os meninos expõem um pouco mais, eles tornam os outros miseráveis, a criança de brincar um com o outro. A menina, ela internaliza um pouco mais. Aí ele colocou que depois eles foram fazer um estudo sobre os adolescentes já no colegial. E esse gráfico foi começando a aumentar mais. As meninas de 2011 em diante aumentou de quase 15% a 25%. E ele, olha, por que será que isso tava acontecendo? Ele pensou, olha, talvez o pessoal esteja me dizendo que sejam as novas gerações, que a nova geração fala mais sobre os sentimentos, expõe um pouco mais o que tá acontecendo, e é um argumento justo. Mas ele falou que ele pegou um dado do self, non-harm, self, como é que é? As internações por self-harm, non-little, que tentaram se prejudicar, se mutilar, sem ter sido de causa letal nos hospitais. E aumentou também nos casos de meninas, ele explicou. Ele falou, olha, então isso tá mostrando que não é essa teoria, realmente tá acontecendo alguma coisa. Resumo do fato. Eu acho que uma das coisas que me vem de falar pra ti é essa coisa da busca da autoridade externa. Na verdade, eu acho que temos que criar um espaço pra ter um nível de liderança, por exemplo, uma liderança que não é impositiva, mas ela que mostra um caminho evolutivo. Que nem eu que te digo, esse homem sapiens, faliu? O homem de luz, o homem noético, é o próximo passo da humanidade. Inclusive, essa história do Nendertal, lá, que era um homem mais primitivo, o cromaião, que foi mais evoluído, começou a usar as ferramentas, ele se infiltrou, daqui a pouco, quando vira, era tudo cromaião. Ele não brigou pra acabar com o Nendertal, compreende? Então, são poços de sabedoria, são focos de luz que vão acendendo, vão aqui. Acontece, por exemplo, que nem essa história do social, do celular e tudo isso. Uma forma de distrair tremenda, não que eu seja contra, é claro que tem que ter um uso equilibrado disso. Então, os próprios caras que criaram o Facebook, essa turma toda aí, fez um documentário recente, pedindo perdão quase. Eles não sabiam as consequências que isso tem, que o indivíduo conseguiu se valorizar só por uma selfie. Então, o indivíduo está na frente de umas cataratas do Iguaçu, coisa mais linda do mundo. Ele nem está vendo as cataratas. Não, ele quer tirar foto. Ele está tirando a foto para mandar para um amigo que está não sei aonde. A catarata ele não viu? Quer dizer, é uma ilusão danada que está de novo colocando o poder fora de nós. Isso, é isso que ele conectava. A rede social, ela criou esse meio de tu criar, assim, esses impactos, de deixar de aproveitar, de esquecer o presente, se preocupar com os outros. Claro, e a valorização do outro, curtiu, não curtiu. Quer dizer, o indivíduo, ele tem que ter uma coisa externa a ele, que diz que se ele é bonzinho ou não é bonzinho, se ele é lindo, se ele não é lindo. Eu não acho isso que seja bom. Agora, eu acho que talvez o sofrimento de uma forma construtiva possa fazer com que o indivíduo seja ajudado a se achar. Que nem aconteceu comigo. A verdade, ele pode ser construtivo porque dói. E a verdade te deixa livre, ela para a dor. Quer dizer, o sofrimento pode ser usado como uma ferramenta do indivíduo buscar. Essa possibilidade. Porque dói. Está como se fosse um prego no sapato, entendeu? É, mas eu concordo. Acho que a gente precisa, as pessoas precisam aprender a lidar com a dor, porque ela é inevitável, né? Sim. Inclusive, é o teu gatilho para te ir lá, ficar quieto, meditar e ver. Porque a polaridade mostra uma transcendência. Como é que eu vou dizer isso? Dentro dos atributos da fonte divina, tu tem o que rebaixa e tem o que eleva. Se tu tiver paciência quando tu está abaixado, vai te mostrar o que se levanta, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, como o médico. Tem um atributo que é o doador da vida. Tem um atributo que é o criador da morte. Isso eu vejo todo dia. Entende? E tem um atributo que transcende as duas polaridades, que é o vivente. É a vida que tem em ti, tem em ti, tem em mim, caramba. Isso não é nem meu. Compreende? É um atributo que transcende o nome. Que tem no meu netinho, que acabou de nascer, o Nuno, porra. O cara veio de um espaço, está lá cheio de vida, dando risada, pulando, mexendo na mamãe, na mãe. Entendesse? É um atributo do vivente, cara. Ele está fazendo uso desse atributo. É uma graça. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma forma de ficar mais alerta com relação a isso. Criar esses polos que possam difundir essas coisas, que nem o trabalho de vocês. Por exemplo, eu tenho uma filha minha chamada Alana. Ela tem um Recalculando a Rota. Recalculando a Rota. Ela tem o livro Recalculando a Rota, né? Ela tem um trabalho maravilhoso, porque é como se ela estivesse enjoado da burrice. Entende? Que legal. Por quê? Ela sofreu um monte com isso. Se ela estiver aqui em Blumenau, eu vou ter um prazer, se ela quiser. Ela está sofrendo um monte com isso. Então, você vê essa tendência dessa gurizada. Como diz, olha, disso nós não queremos mais. Essa inconsciência, compreendo? Quer dizer, de trocar por banana. É. Faz errado, leva choque. Faz certo, banana. Um celular novo. Né? Entendê-se? Entendi. E onde é que está o preenchimento da necessidade verdadeira, que é ter o direito de nascimento, cara? Os caras passaram aqui e falaram isso. Eu e o pai somos um, cara. Os caras falaram isso para nós fazermos isso. Não é para a gente se ajoelhar. É um irmão maior, entendeu? O cara, você diz se vocês podem fazer igual ou melhor que eu. O cara não tirou o momento da situação dele de estar em contato com a essência do ser dele. Pintaram os canecos, o crucificaram, o judiaram, porque aí o grau de inveja era tanto, cara, de... De contraste, entendeu? Que tinha que matar o cara para parar a dor interna do indivíduo, cara. De não ser aquilo que eles viam nele. E o cara não perdeu nunca um contato com essa presença. Imagina, eu aí estou falando com vocês aqui agora, estou presente, daqui a pouco alguém fala qualquer coisa e já estou distraído de novo, entendeu? Então, talvez esse seja o maior trabalho de tu realmente requisitar o teu direito de nascimento, cara. Que tu veio de uma fonte, tu veio aqui para manifestar através de ti todos os atributos e as qualidades dessa fonte ilimitada. Para ter resposta hábil para cada momento. Paciência. Luz quando está escuro. Coragem. Tem nuvens. Poder verdadeiro. Força. Firmeza. Fé. Cara, eu acabei de ler agora o último livro, tem essas coisas em inglês, tem que mostrar para você, o livro chama-se Heartfulness. Acho que foi esse que tu tinha me dito. Heartfulness. Heartfulness, eu quero dizer isso. Sinceridade interna profunda e coração cheio. Heartfulness. Esse é o órgão perceptivo do ser humano, entendeu? Cada vez mais, tem lá no hospital que eu trabalho, tem um monte de imagens do Cristo com o coração cheio de fogo. Pô, às vezes, nem se dão conta que o cara está querendo ensinar isso há dois mil anos, entendeu? Olha para o teu coração, cara. Põe atenção nele. Talvez seja o maior percurso que o indivíduo possa fazer e é só dois palmos. Um, dois, entendeu? Agora, é uma vida, às vezes, para conseguir fazer essa viagem de dois palmos. Ah, sem dúvida. É isso que eu ia falar. Como pegar a pessoa que está numa situação que nem perto disso e falar assim, qual que é o mecanismo que a gente pode dizer? Começa por aqui, porque envolve vários fatores. Eu, assim, eu estou muito longe de chegar onde, sei lá, nesse ponto desses estados que tu está passando, mas eu sei que eu preciso continuar buscando conhecimento, eu preciso focar em mim, eu preciso buscar um mundo melhor. São várias formas que, só que é claro, para quem não está nesse estágio, o que ela pode começar a fazer? Entende? Não sei, eu posso dizer. Começa a parar e refletir sobre a vida. Talvez o grau de dor. Talvez. Entende isso como é que é? Passa um dia ela a buscar dentro dela. É, talvez o momento de auto-reflexão já seja uma grande coisa. Porque ela projeta tudo fora. Entende? É muito triste ver isso aí. Eu vejo como médico isso aí. E eu vejo que, pô, o cara está sempre botando em algum problema, em alguma coisa fora dele. E a consciência, que nem essa história agora que eu vejo contra racismo, já existe isso por causa dessa deficiência da consciência, entende? Mas o que que vai acontecer para isso desaparecer, aumentar o nível de consciência humana? Aham. E nem ficou com consciência amarela, preta, seja lá que cor for, tem todas as cores de gente no planeta. Eu nunca pensei nisso como ser humano. Então imagina, daqui a pouco, criar um rótulo desse, entende? O que é que é? Concordo, concordo. Nesse pontinho cósmico. A gente está debatendo o cor, né? Olha a diferença, é o absurdo que é isso, cara. Chega a ser ridículo, entendeu? E eu vou dizer por que que eu estou falando contigo com essa ênfase. Porque eu sofro, cara, com isso. Porque a minha tendência é buscar onde está a doença. Eu fui educado para isso, para ser médico. E ali está uma doença que é muito mais complexa de se resolver. Então eu vejo isso, cara. Onde estão as bestas, entende? Que não são verdadeiramente seres humanos. O meu cachorro labrador lá em casa, muitas vezes, ele é mais humano que muito humano que eu conheço. Ah, eu digo, cachorro é a paixão, é o ser mais puro que existe. Ele abana aquele carrão, aquele rabão dele do labrador. É que me dá um amor dentro de mim, cara. Uma alegria. Oh, velho, tu está aí de novo, qualquer coisa parecida. Quer dizer, ele evoca a resposta dele de animal. Uma resposta dentro de mim incrível, cara. De amizade verdadeira. Cachorro, se é bicho, é tudo de melhor. Quer dizer, está dentro de nós essa potencialidade, está no animal. Por que o indivíduo se comporta como uma besta que nem chega a ser um labrador? Faz o dano porque está preso nessa maranha, entende? Um alto nível de compaixão que tu pode ver que, no fundo, às vezes, o cara está até inadvertidamente preso. Agora, esse não é motivo para mim achar que está certo. Na realidade, como é que eu vou dizer assim? Prende o cara, no mínimo, entende? Lei de Moisés. O cara veio lá de cima com aquelas tábuas, não matarás, não roubarás. São leis de conduta. Não é nem de leis de estado de ser, cara. Aí o cara já chegou lá embaixo com as tábuas, já estava adorando o bezerro de ouro. O que quer dizer o bezerro de ouro? As ideias mentais, de novo a identidade do indivíduo num bezerro de ouro, fantasiado de ouro, sei lá o que for, aquela meleca toda, o cara quebrou aquele bezerro que disse, boi, é outra coisa. Quantos mil anos atrás foi isso? Aí depois chega um camarada e diz, eu e o pai somos um, cara, ensina a amar o próximo, cara. Como a ti mesmo. Essa frase é muito delicada, porque se for botar como a ti mesmo, tem muito cara que eu prefiro que não me ame, entende? Sim. É verdade. Tu compreende? Cria uma dimensão da percepção humana, uma consciência de um nível impressionante, cara. Dá esse direito de a gente reivindicar isso, como ser humano, ru, mano, ru. O que nós estamos fazendo aqui, cara? Na verdade, o que eu queria agora, eu como Bruno Trauzinho, de 70 anos? Um quadro na parede que diz que eu sou especialista ou qualquer coisa? Ou um carro novo na garagem? Não quero nada disso, cara. Eu quero achar esse pontinho que eu te falei no começo. Esse pontinho que está dentro do meu coração, entende? Para um dia eu poder ir embora e dizer, bom, eu acho que tive a graça de ir ver. Estou procurando ainda. Tem momentos que eu quase chego lá. Mas também vai ser assim, momentos sim, momentos não, momentos eu esqueço. Mas você não está frustrado com a parte de não achar? Porque você está aproveitando a jornada, eu acho. Você está aproveitando esse momento. Tem atitudes que eu acho, depois eu esqueço, eu não preciso levar o rótulo lá, show. Entende? Sim. Eu vou procurar até o fim, mas estou no caminho, cara. O caminho tem perfume. É, aproveitar a rota. Quer ver? Aproveitar a rota, o caminho tem perfume. Aham. Aí depois tem uma graça, que chama a graça divina, que quando tu dá 10 passos em direção à fonte, a fonte dá 20 na tua direção. Porque cria uma congruência, compreende? Aham. Eu estou vibrando nisso. A única coisa que eu estou agora, um pouco assim, não é bem a palavra que me vem assim, não é bem magoada. É outra coisa de ver a burrice ao meu redor. Pô, desculpa que a gente, olha, não estou brincando. Não. Foi brincadeira, assim. Não é. Pelo contrário, vocês até são os caras que eu posso falar o contrário de ver a criatividade de vocês, a pujança da inteligência de vocês com essa idade e tudo isso. Por favor, eu estou brincando. Por isso que eu estou brincando com vocês. Por isso que eu digo é a bestialidade que causa tanto dano, cara. Concordo, concordo. Na realidade, pega um exemplo. Tu pega um cara, por exemplo, o cara está lá, ele foi pago por nós para ser sábio num contexto de sociedade, por isso que cria tanta conduta moral, lei contra o racismo, cara, porque tem que criar isso, porque os caras não têm a consciência de que isso é uma barbaridade, então começa a criar código de ética médica. Pô, eu tenho que desenvolver o código da ética do meu ser, cara, com S maiúsculo. O meu ser não vai fazer dano para ninguém, cara, porque eu fui, está dentro dele amar o próximo. Eu não preciso de código externo. Começa essa meleca, código contra isso, código, tem agora como é aquele outro código que tem aí que é... Não sei. Se tu não tiver aquela coisa, como é, contra o sexo de alguém, qualquer coisa. Ideologia de gênero? É, qualquer troço desse. O problema não é esse, cada um vai... O problema é a consciência do indivíduo, entende como é que é? O que ele faz, se ele é homem, se ele é mulher, não faz diferença nenhuma. Ele que seja o que ele quiser. O ser, com S maiúsculo, não tem sexo, cara. Sim, ele faz o que ele quer. Tem consciência. Eu concordo. Entendê-se? Então começa a botar essas condutas, cria mais rotulações, rótulos e rótulos e rótulos e daqui a pouco o rótulo de cá está brigando com o rótulo de lá e isso é uma barbaridade. O indivíduo tem que evoluir em outra direção. Como ser humano? Sim. Eu não estou falando nada diferente do que esses caras já falaram quando passaram por aqui. Não, eu concordo. Mas esse é um diálogo que é importante de se ter e de colocar isso. E falar, olha, as pessoas podem ser o que elas quiserem. O problema é quando as pessoas tentam impor. Quando tu tenta impor algo é a pior forma. Ah, claro, é uma barbaridade. Tu diz, na verdade, o que eu quero é que elas achem o poder dentro delas, que é um direito de nascimento, o poder divino e percam a coisa de querer impor. Está dentro, está dentro. Não precisa mostrar para mim que está certo. Fica a gosto, cara. Nem quero a tua atenção para me provar que está certo ou errado. E tem uma frase maravilhosa de um poeta, Sufi, que chama Rumi, que é maravilhosa a liberdade que dá isso, cara. Ele diz assim, além do certo ou errado, existe um campo. Me procure lá. Entendeu? Liberdade absoluta, cara. O resto é conceitos. É verdade? Liberdade de ser. Isso é legal. É uma coisa que eu sempre quis entender sobre o sufismo. Eu não conheço e não estudo. Mas é algo que eu tenho anotado como uma coisa... Você não quer se quiser para outra... Eu quero. Não, na próxima eu quero. Não, eu tenho assim, eu li sobre, eu estou lendo sobre o estoicismo, mas eu sei porque o sufismo está lá. É uma das minhas listas de algo que eu quero. Eles sentem no coração, cara, essas coisas. É uma inteligência intuitiva revelada pela necessidade. Tu tem contraste, cara, o tempo inteiro. Vai no contraste. A grandeza do universo, a benevolência do universo te mostra a polaridade diferente, que é grandeza. Entende? Aí tu está conhecendo os dois lados. Senão tu não nem sabe como é que tu é feliz. Tu é meio bobo, mas não sabe se é feliz, cara. Assim, tu sabe que tu adquiriu esse estado. Ver o teu trabalho interno, porque tu foi ver isso na fonte do teu ser. Como é que eu vou falar diferente para os meus pacientes, cara, se eu não vou ver o meu medo? Seja corajoso. Absurdo, cara. Eu sei dentro de mim que eu adquiri a capacidade de trabalhar meu medo, cara. Tem um monte de medo que eu nem sei direito quais são. O que pode vir a ter ali na frente, mas tu vai saber que tu tem um mecanismo para aprender a lidar com ele. É que as pessoas não têm, eu acho, esse mecanismo. Tudo de não ser amado, qualquer coisa, tudo que são, o mesmo são variações do que não é amor. É, é verdade, é verdade. Entende? Mas esse é o trabalho. Acho que a gente tem que gravar, a gente tem que marcar um episódio só para falar sobre o sufismo. Ah, eu vou ter o maior prazer, porque tive a graça de poder conhecer e estar em algum lugar e com esses homens, pelo amor de Deus, cara. Está doido, cara. Olha, a aula que a gente teve aqui hoje, o quanto a mente expandiu, eu tenho que aumentar a minha tatuagem depois dessa, porque... Ah, vai até aqui em cima. É. Pô, vocês me deixaram falar, eu falei, né? Mas, se tu não tivesse uma cirurgia, tu poderia ficar aqui quantas horas tu quisesse? Eu vou ter que ir embora, vou ter que ir embora. Não, perfeito. Pronto? Pô, agora já deu, né, cara? Olha, acho que por hoje, assim, por hoje eu acho que, claro, tu tem uma cirurgia para fazer, acho que... Eu seria um prazer se eu puder te receber de novo aqui, como eu te falei, isso aqui é um ambiente para a gente conversar e nos tornar pessoas melhores. E sem dúvida nenhuma, hoje a gente já conseguiu se tornar muito melhor do que éramos há uma hora e meia atrás, que foi o que a gente está conversando aqui, pelo menos uma hora e meia. Vamos falar um dia sobre esse homem de luz, cara? Por favor. A gente fala sobre o que você quiser aqui, você pode falar. Para nós, a gente começar a aprender, para a gente começar a sentir isso, cara. Imagina tu olhar isso na tua frente, cara, essa possibilidade evolutiva. Cara, eu estou com 70 anos, cara, eu não tenho mais muito tempo, diz que é o agora, né? Mas não vou ficar aqui para sempre. Vai chegar uma hora que eu vou ter que viajar tranquilo, cara. Depende do conceito de para sempre, né? Isso tudo que a gente está conversando aqui. Talvez até seja para tirar esse conceito, que seja só aqui, né? Muito obrigado. Espero que tu tenha gostado, nem metade do que a gente gostou já vai ser muito, tá? Não, mas eu não é questão de metade do dia inteiro, eu gostei do dia inteiro mesmo. Que bom, que bom. Fico muito com isso. É um prazer demais estar aqui com vocês. Uma das coisas mais prazerosas que eu tive no momento que eu me lembro assim foi estar aqui junto. Quando eu estou com meus netos da mesma forma, que eu vejo todas essas sementinhas novas, a minha preocupação... Que coisa boa. Agora é não estragar tanto esse globo, esse planeta, cara. É verdade. Aí é aquela história que nós podemos falar, o conceito, por exemplo, hoje em dia é queda e redenção, cara. O indivíduo que está culpado, está de pecado, ele tem que se salvar. Salvação, salvação, salvação e o resto que se foda. É. Entende? Então a natureza vai para o saco, queima a floresta amazônica, pinta os canecas como se aquilo não fosse Deus, cara. É verdade. Eu li uma... Tem que falar 20 milhões de anos na nossa frente para receber a gente, cara. E aquilo vale um monte de papelzinho de dinheiro, cara. É verdade. É um absurdo isso aí, né? Como dói isso. Essa é outra coisa que eu quero lançar para vocês, assim, como anzol. O que que se faz com a criação, cara, nesse planeta, único nesse cosmos, cara? Único habitável. Não sabemos de nenhum outro. É. Eu li um artigo que fala exatamente assim, é uma questão de palavra, de... Não é marketing, mas o que está acontecendo com o mundo, as pessoas... Ah, é aquecimento global, que é uma palavra que se usou. Eles, o Simon Sinek fala o seguinte, para mostrar para as pessoas que elas criarem consciência, não só do mundo e delas mesmo, usa câncer climático, às vezes. Ou é um câncer no mundo que, às vezes, assim, o mundo, ele sempre vai estar aqui. Ele está há bilhões de anos. Ele dá uma chacoalhada... Ele dá uma chacoalhada, mas é que nem... Somos que nem pulga aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar da gente e dos próximos que querem, né? Não vai ser a gente que vai salvar o planeta em cima. Meu Deus, e usar a criatividade, não do lado completamente negativo e absurdo, como usar um monte. Os caras chegaram a fazer uma bomba atômica, cara. E aí, vocês resolvem apertar o botão, cara? É? Usar essa criatividade no sentido evolutivo, da luz, cara. Da possibilidade de gerar uma bomba atômica no sentido positivo para todo mundo, entende bem? Com um monte de coisa boa, de justiça, de amorosidade, de inteligência verdadeira, entende bem? Imagina, vamos fazer uma dessa. Bora. 100 megawatts de grandeza, de beleza, de amor, de luz, de possibilidade evolutiva, de tudo isso. Bora, estamos dentro. Estamos dentro. Pode contar conosco, a gente dá um jeito. Boa, boa. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, eu que agradeço a Deus. A fonte da gratidão. Poxa. 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 Poxa.